Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, mulher de base. Eu já errei aqui o que era pra chamar um negócio bonito, mas já me organizei. Mas é o seguinte, você pode não entender de Copa, nem até gostar de futebol. Mas quando é Copa do Mundo, parece que todo mundo meio que se contagia, porque por onde você passa tem aquele clima de Brasil, né? Por mais que a Copa do Mundo esse ano seja tão longe, lá na Rússia. E pra fazer bonito na torcida da nossa seleção, o visual ajuda muito. Quem não tá podendo gastar, pode pegar aquele look da Copa passada e remodelar, não pode? Isso, pode pegar também aquela blusa sem graça no guarda-roupa, que dá pra fazer também. T-shirt branca, por exemplo, né? Isso. A Madalena tem, inclusive, um canal de customização no YouTube, e é por isso que ela tá aqui hoje pra nos ensinar, tá? Ó, ela tem no YouTube, ensina o passo a passo, tudo certinho, né, Madal? Sim, esse vídeo que tá gostando... Como foi essa ideia aí de você passar? Essa que eu fiz. Ah, tá. Essa que eu estou vestida. Você pegou aquele papel contato. Isso. Peguei uma esponjinha, essa esponjinha aqui de louça mesmo. Fui pegando a tinta, dando batidinhas, tirando o excesso e passando por cima do papel contato. E na parte que eu deixei vazado. E essas letras que você imprimiu, as letras já era pra poder desenhar no papel contato? Ou já pegou? Não, eu fiz o molde e tá no Facebook. Tá. Na minha página do Facebook tem o molde. E aí também você pode imprimir e fazer, né? Isso, ou você pode fazer com a letra que você quiser. Quiser. Isso. Bom, muito legal. O que você trouxe aqui pra gente fazer ao vivo? Nesse caso, eu passei termolina leitosa no tecido, que é pra cortar e ele não desfiar. Para tudo, gente. O que é termolina leitosa? Termolina leitosa é esse produto comprado pronto, mas pra quem não tiver em casa, dá pra fazer caseiro. Eu só pegar duas colheres de sopa de cola branca, escolar mesmo, com uma colher de água e meia de álcool. Mistura e faz a termolina caseira em casa. Entendi. Beleza. Então você pode comprar o produto ou pode dizer, ah, eu não vou ter como ir. Faz em casa. Faz. Show. Água, cola e álcool. Isso. Aí o tecido fica durinho e não desfia. Então passa no tecido que você vai usar como detalhe, ainda sem cortar. Deixa secar que é pra deixar ele mais durinho. Gostei. Depois você passa o molde e corta. Aqui eu fiz os recortes e deixei alguns pra colar. Já cortei todo o molde que eu queria. E esse passo é bem simples. É só pegar a cola, essa cola é cola pano, própria pra tecido. É rapidinho, né? É rapidinho passar. Ah, mas eu também não vou ter tempo de sair pra comprar cola pano. Pode fazer com cola quente. Pode, só não dura tanto quanto a cola pano. É. E também pode ser costurado. Ei, mas peraí, Margarete, já foi de quatro anos atrás, amiga. Tá bom, né? Já, já... A Madalena já, já, quatro anos atrás, já organizou agora. É, dá pra aproveitar com cola quente pra usar de novo. Né? Isso. Faz de conta que... E também pode costurar. Já pagou o preço, não pagou? Pagou. Usando quase, já pagou. Já pagou. Então... Aqui eu também cortei um pedacinho de renda. Que você só precisa colocar no lugar que deseja. Você colou também no cola pano? Também. Gente, cola pano é vida? É vida, cola tudo, pedraria cola tudo. Enquanto ela vai fazendo aqui, deixa eu mostrar uma que ela reutilizou do ano passado. Ela vai colando ali. Essa aqui era uma camiseta, uma t-shirt do ano passado. Aí ela pegou uma outra, né? Isso. Cortou aqui o que ela tem de renda e colocou nas laterais. Olha. Pra aumentar. Pra aumentar, porque era pra ter pensado nisso, viu? Aqui eu como não. De pepô pra lá pra gente, às vezes dá difícil. Então é o seguinte, dá pra você usar a criatividade gastando pouco e com coisas que você tem em casa. Por exemplo, se eu mostrar umas que não foi ela que fez, foi a Adelma Capitulino, mas a gente trouxe aqui, inclusive. Olha essa t-shirt, gente, com aplicações. E a Adelma usou chita, eu tenho até a chita ali na bancada pra mostrar pra vocês. E tudo com cola quente, porque ela disse, ó, Fernanda, aqui é pra aquela t-shirt que você tem em casa. Já usou, já tá batida demais. E aí ela, ó, recortou, usou uma telinha, fez umas aplicações em miçangas e também em feltro. Ficou linda demais. Tem essa ideia também aqui, ó, com feltro do coração. A Adelma arrasou com as pérolas. Ficou linda, não ficou? Ficou perfeita. E mais essa aqui também, ó, com o que você tem em casa. Essa pedraria, olha que linda. Ela fez os recortes aqui na manga também. Tá linda demais. Vou mandar um beijo pra Adelma Capitulino, que é a estilista que faz os looks do Arraia. Ah, e sempre que tem uma coisa aqui no programa, a Adelma, eu vou mostrar esse programa. Ela faz, ajuda a gente aqui pra também ajudar você. Madalena me trouxe um presente, na verdade, não é pra mim, né, Madá? Isso. Fala Vínia. Aí deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa linda. Tem nada a ver com Copa do Mundo, tá? Mas ficou tão bonito que eu vou mostrar, viu, Madalena? Tá, certo. Olha que coisa linda. Eu disse, você faz isso por em comenda? Ela disse, não, mas eu vou ensinar no canal. Dá o seu canal pro pessoal. É Madalena Leite no YouTube. No caso, o da coroa já tem. É normal. Madalena Leite normal. Pesquisou no YouTube, a primeira carinha que vai aparecer é a minha. Linda desse jeito. E essa aqui do Pirulita ainda não tá postada lá, mas ela disse que vai ensinar. Aí tá indo pra ele. Gente, que coisa linda. Obrigada, viu, lindona? Agora vamos ver como ficou a nossa camisa. Levanta aí, Madá. Porque agora é hora da criatividade. Eu posso colocar o que eu quiser. Na hora de façangas, posso colocar brilhinhos, né? E na hora de façangas, não esquecer de colocar a sacolinha por baixo pra você não colar a frente na parte de trás. Essa que você fez também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra ela, pro pessoal de casa. Ela já fez outro tipo de aplicação. Aí vai dar sua escolha, né? Se você quer com amarelo, se você quer com azul. Pode colocar o nome da pessoa atrás com um número. Isso. Ó, pode usar outros elementos. A Adelma usou chita, muita chita. Olha essa chita aqui, coisa linda. Né? E o bom que a chita, ela já aproveitou as cores da copa. Exatamente. Você escolhe uma chita colorida e usa miçanguinhas também coloridas e dá tudo certo. Só não vale ficar sem torcer. Né? Isso. Beijo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu levantar aqui. Muito obrigada. Pode, sim. Olha como ficou bonita. Deixa eu tirar o saco. É. Olha que legal. Tem um t-shirt branco aí. Vai nessa ideia da Madalena. Temos outras ideias aqui também. E você pode rever tudo o que a gente falou aqui no programa no nosso site, tá? Arroba www.tvcorreio.com.br Agora é hora da gente ir pra cozinha. Eu já vou pra cozinha, mas é isso mesmo. Tô achando tão cedo. Ai, a pedida de hoje é uma canjica salgada com calabresa. Tu já comeu isso? Não. Também não, né? Madalena. Hoje a gente vai se dar bem lá na cozinha do Chef Adelto. Então não sai daí que eu volto já já. Tchau.